Agora sim, vamos falar sobre o mecanismo de halogenação dos alcanos. Então, o que eu havia comentado com vocês? Aqui eu estou representando a reação global do metano com o cloro. Então, essa reação na realidade está representando a cloração do metano. E aí, nós estamos representando a reação global. Isso significa que o produto principal dessa reação deveria ser o cloro metano mais HCl. O que acontece nessa reação? Então, nós temos etapas se processando. Essa é uma reação geral, global. Vamos entender o passo a passo. Aqui eu estou representando com cloro, mas o mecanismo de halogenação poderia ser cloro, bromo, iodo. Depois vamos falar um pouquinho das diferenças entre o uso de cada um deles. A primeira etapa que nós chamamos aqui para o mecanismo, ela é chamada de iniciação. É onde, o próprio nome já fala, é onde tudo acontece, tudo começa. O que ocorre na iniciação? Nós temos uma molécula de cloro, uma molécula de Cl2, curação do calor ou da luz. Essa ligação entre os átomos de cloro, ela é rompida. E quando isso acontece, os elétrons que fazem parte da ligação, cada um deles vai fazer parte do respectivo elemento de partida. Então, nós vamos ter a formação de dois átomos de cloro, ok? A ligação quebrou, formamos dois átomos de cloro, certo? Esses átomos de cloro apresentam elétrons desemparelhados, portanto, são classificados como radicais. Então, na primeira etapa que nós chamamos de iniciação, nós temos a formação do radical do halogênio. Ou seja, a molécula que nós chamamos de X2, que pode ser cloro, bromo ou iodo, ela é quebrada formando esses radicais. E essa quebra ocorre por ação da luz ou do calor. A segunda etapa, ela é chamada de propagação. O que vem a ser a propagação? Nós temos o radical que foi formado. Uma vez que esse radical for formado, ele vai colidir com uma molécula de alcano, aqui eu coloquei o alcano mais simples, que é o metano. Então, ele vai colidir com essa molécula do alcano e ele vai arrancar um hidrogênio dessa estrutura. Quando ele arranca um hidrogênio dessa estrutura, nós vamos ter a formação de HCl. E aí, esse radical cloro, ele está estável. Ok? Só que, o que que resulta? Quando ele remove, então aqui nós temos o HCl se formando. Quando ele remove esse hidrogênio, essa espécie que resultou agora, nós chamamos de um radical metila. Por que que é um radical agora? Porque agora ele está deficiente de um elétron. O hidrogênio que saiu dessa estrutura, ele foi removido com o seu elétron. Então, esse carbono aqui, ele está deficiente de elétrons. Portanto, nós formamos aqui um outro radical. Ok? E o que que isso, digamos assim, o que que isso acaba refletindo? Enquanto existe radical, essa reação, ela vai se processando. Então, as reações radicalares são reações que se processam muito rapidamente e são reações que se não tiver um controle do ponto de vista das condições experimentais, você perde totalmente o controle dos produtos formados. Porque existe uma gama enorme de subprodutos que podem ser formados nessa reação. Tá certo? E aqui, o que que nós temos, né? Na realidade. Esse radical, uma vez que ele se formou, esse radical metila aqui, por exemplo, ele pode colidir com uma molécula de cloro e formar o cloro metano. E aqui vai gerar um outro radical cloro. Ok? Ou seja, isso vai se processando em cadeia. O que eu estou mostrando exatamente nesse slide é o que eu digo de desejável. Se tudo ocorresse perfeitamente, isso aqui seria um resumo principal do que está acontecendo. Mas vocês vão ver que muita coisa se forma mais além disso. E o que que é o processo de terminação? A terminação, ela é caracterizada pelo encontro de radicais. Então, quando dois radicais se encontram, então aqui eu tenho um radical metila, que se encontrou com um radical cloro. E aí nós temos a formação de uma molécula estável. E aí a reação, ela, digamos assim, termina, né? Por isso que essa etapa é chamada de terminação. Então, apenas resumindo. Iniciação. A formação do radical por meio da quebra da ligação, por ação da luz ou calor. Propagação. O radical ataca a molécula orgânica e arranca um hidrogênio. E aí nós temos a formação de um radical orgânico aqui. Esse radical orgânico, ele vai atacar também outras moléculas estáveis que estão no sistema para se estabilizar. Então, aqui nós temos a representação desse radical atacando uma molécula de cloro, formando cloro metano. Mais um átomo de cloro, que seria um radical. E a terminação é quando nós temos o encontro de dois radicais. E aí, uma vez que dois radicais se encontraram, o sistema está estável. O problema é quando um radical se choca com uma molécula, que aí vai gerando novos radicais. E essa reação vai se processando em cadeia. Ok? O que acontece, pessoal? Quando nós fazemos, na prática, a cloração do metano, quando reagimos metano com cloro, todos esses produtos que estão ilustrados aí no slide são formados, tá? Então, nós temos a formação do cloro metano, do dicloro metano, do tricloro metano e do tetracloreto aqui de carbono, além do HCl, tá? E como que a gente explica a formação de todos esses compostos, tá? Sempre que nós trabalhamos com mecanismos de reações orgânicas, com processos orgânicos, vocês vão observar que é muito comum a formação de subprodutos. E essa reação não seria diferente. Eu acredito que essa acaba sendo uma das grandes dificuldades que nós temos para entender, muitas vezes, os processos orgânicos. Porque é diferente da química inorgânica, que às vezes você tem um modelo um pouco mais simplificado, para a química orgânica, cada reação se processa de uma maneira diferente. Então, o que nós temos que entender aqui nesse processo? Quando eu tenho... Quando o radical se formou no processo de iniciação, então eu tenho átomos de cloro que estão representando os radicais. Quando esse radical se formou, ele ataca uma molécula de metano. Uma vez que ele atacou a molécula de metano, ele arranca um hidrogênio dessa estrutura e vai formar o HCl. E aí nós vamos ter a formação do radical metila, que é o que eu havia mostrado para vocês no slide anterior. Vou só voltar aqui. Formação desse radical aqui. O que acontece na realidade? O que acontece é que outros radicais podem se formar, na realidade, e esses hidrogênios aqui podem ser removidos também. Então, outra possibilidade é que nós tenhamos a formação, não só do radical CH3, como radicais, por exemplo, CH2, CH ou apenas o carbono. Ok? Então, na realidade, esses hidrogênios podem ser removidos, muitas vezes, de um radical já formado e, consequentemente, nós vamos ter a formação de outros radicais. E aí, essas moléculas aqui acabam sendo geradas. Então, por exemplo, o cloro metano, ele foi formado a partir do quê? A partir da combinação de um radical CH3 com o radical cloro. Ok? O dicloro metano, ele foi formado como? A partir da combinação de um radical CH2 com dois radicais cloro. No caso do tetracloreto de carbono, nós tínhamos um radical apenas com um carbono e um hidrogênio. Ok? E no caso do tetracloreto de carbono, um radical apenas com um carbono. Certo? Então, o que está acontecendo? Nós podemos formar uma gama de radicais por conta desses choques que vão acontecendo e, por conta disso, começam a se formar outros compostos que apresentam dois ou mais átomos de cloro. Então, nesse processo aqui, eu estou representando para vocês a cloração do metano. O metano é o hidrocarboneto mais simples que nós temos, o alcano mais simples que nós temos, que é apenas um átomo de carbono. Então, a ideia é que no decorrer das aulas, nós começamos a ver estruturas com uma quantidade maior de carbonos. E se vocês forem observar, quanto mais carbonos tiver na estrutura, quanto maior for essa cadeia, maior vai ser a possibilidade de formação de radicais diferente e, consequentemente, mais subprodutos vão sendo formados. Tá bom? Então, aqui vocês podem ver a formação, como que ocorre a formação desses outros radicais. Então, aqui nós temos a molécula de CH4, que foi atacada pelo radical cloro, e aí o hidrogênio é arrancado. E o que pode acontecer, muitas vezes, é que uma espécie química que já fez parte dessa reação, aqui, pessoal, ao invés de um hidrogênio, considerem um cloro aqui na estrutura. Então, eu tenho um cloro que ataca essa molécula que arranca o hidrogênio, e aí nós vamos ter a formação deste radical aqui, com um átomo de cloro na estrutura. Tá bom? E aí, quando este radical aqui se encontra com o radical cloro, nós vamos ter a formação do diclorometano. Só que se esse diclorometano se chocar com um átomo de cloro, esse átomo de cloro vai arrancar o hidrogênio e vai formar um outro radical com um hidrogênio e dois cloros. Ok? E aí, quando isso se encontrar com outro átomo de cloro, nós vamos formar o triclorometano e assim por diante. Ok? Então, na realidade, sempre que um radical, ele se encontrar com uma molécula estável, ele vai remover esses átomos de hidrogênio da estrutura. Ok? Só que essa molécula estável pode ser o próprio metano, como pode ser o produto da reação, que é exatamente o que eu estou mostrando aqui. Aqui, considerem o ataque do cloro ao clorometano. Então, removemos o hidrogênio, formamos esse radical clorado. Tá bom? E aí, consequentemente, esse radical se encontra com o radical cloro e forma o diclorometano. Esse diclorometano, se se encontrar com outro radical, pode ter um hidrogênio removido. Então, quando nós temos o ataque do radical cloro a uma molécula estável, nós vamos ter a formação de radical. Só que essa molécula estável não necessariamente é o reagente, pode ser um produto formado. E aí, nós vamos ter a combinação de uma infinidade de compostos. Isso que eu estou mostrando para vocês é apenas uma molécula que tem apenas um átomo de carbono. Tá bom? E aí, nós vamos ter a combinação.